Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, morning call começando segunda semana de maio, hein? Primeira semana cheia, né? Semana passada tivemos uma semana mais esvaziada pelo feriado do dia 1, tá bom? E o nosso Minintz e o Ibov também, tá? Não só o Minintz, mas o Ibov e o Minintz ainda deixando um rastro positivo após fechamento do Ibov. Fecham muito bem numa sexta-feira aí com muito ânimo pós balanço do Bradescão, tá bom? E o nosso dólar deu uma arrefecida. Atenção para o 4923 aqui nessa região de baixa. Atenção para o 109624 para a região de topo aqui. Nosso morning call se começa. A gente teve vídeos no final de semana aqui de Bitcoin e Nova Oi. Deem uma olhada lá, tá bom? O link... Vou tentar lembrar de deixar o link. O primeiro comentário fixado, tá? Ó, bom dia pra você e Bovespa volta aos 105 mil pontos. Foi a notícia aí da sexta-feira, tá? Com disparada da Petrobras e Vale. Mas na verdade foram três grandes setores, se a gente parar pra analisar, né? Generador de siderurgia, petróleo e grandes bancos aí ajudaram muito nosso mercadinho a subir. E aí positivando o mês de maio aqui, já que a semana passada foi o começo do mês também, tá? Olha, Ibovespa pode se animar com petróleo nesta segunda-feira. Eles estão falando, hein? Ó, tem chance de abrir em alto, mas a gente não quer que abra em alto. Acho que é que fecha em alto, né? É diferente. Por volta das seis horas, o petróleo Brent negociado em Londres disparava 1,63% aí. Vamos ver, né? A gente vai falar um pouquinho de Tube 4 daqui a pouco e de BTG também. Minério de ferro ali fechou em alta 2,62% em Dalian, né? É bacana, são alguns números interessantes aí, ó. O Brent avançando 1,77%, alguns números positivos aí pra uma segunda-feira, dia 8 de maio, tá bom? Então, dá pra criar uma certa expectativa? Dá. Só não cria demais pra você não cair do cavalo aí, basicamente, né? Ó, balanço então, tá? Itaú tem lucro de 8,4 bi no primeiro tri de 2023, alta de 14%. E o que desanima um pouquinho é o em linha com o esperado, né? Porque a gente teve balanço na quinta-feira na noite do Bradesco, que foi acima da expectativa, né? Estavam com expectativas bem negativas, eu diria, pra Bradesco, tá? E pra Itube 4, em linha com o esperado, a minha opinião traz um pouquinho de desânimo, tá? Então, registrou um lucro líquido gigantesco, né? Ainda assim, pode ser que o mercado precifique bastante para o alto, tá? Vale lembrar que Itube 4 já pegou carona com o Bradesco, com grandes bancos em geral, ali na sexta-feira, e voltou ali para os R$ 26,00 e o afterzinho, olhando aqui na minha outra tela, subiu pro R$ 26,19, tá? Então, assim, tem bastante alta, já que aconteceu na Itube 4, ela volta ali pra próxima do topo de abril, tá bom? Então, pode ser que esse balanço faça o ativo romper topo ali de fevereiro, em região do R$ 26,86, buscaram os R$ 27,28. Atenção pra Itube 4, tá bom? E aí, é uma matéria muito tranquila, o resultado vem em linha com o esperado, pelo mercado que calculava um lucro de R$ 8,4 bi. Então, acertaram, meio que enchei aqui a expectativa, consenso da Bloomberg, tá? E o BTG foi bem também, hein? R$ 2,26 bilhões aqui no primeiro trimestre, uma alta de 10%, lucro ajustado e acrescimento de 10%, versus R$ 2,062 bi obtido um ano antes. Já o lucro líquido ajustado por Unit e o retorno ajustado analisado sobre o patrimônio líquido médio do banco foram de 0,59 centavos, no caso, né? E 20,9% respectiva mesmo. Mesmo com o ambiente da taxa Selic, a receita operacional líquida atingiu o patamar recorde de R$ 4,8 bi. Além da NetNewMoney, dinheiro líquido novo ali de R$ 43,2 bi. Bacana a balança do BTG, hein? Não é um banco que eu mesmo presto muita atenção, mas a gente vai dar uma olhada lá na área de membros, BTGzão aí, BEPAC11, tá? Olha lá, hein? Oncotres, Oncoclínicas, no caso, e Santos Brasil ganha espaço na carteira de small caps do Santander. Santos Brasil é uma figurona lá na área de membros, a gente vai dar uma olhada de novo. E Oncotres a gente vai dar um bisuzão também, ó. Então, em atualização mensal, na carteira recomendada de small caps, o Santander elevou para maiores participações de Oncoclínicas e Santos Brasil. Oncoclínicas de 5% para 7% e Santos Brasil de 8% para 10%. Será que a gente vai ter aí uma perspectiva positiva sobre isso? A gente vai dar uma olhada daqui a pouco, tá? Na outra ponta, o banco reduziu de 11% para 9% direcional e de 9% para 7% petro-recúnculo. Estranho, hein? De 9% para 7% petro-recúnculo, enquanto o Brent está subindo, né? Enfim, em abril a carteira ficou no lado positivo e saltou 3,20%, enquanto o índice de small caps elevou 1,98%. Eles colocam ali uns benchmarkings para a gente vender a carteira deles, tá? Agora, Alupar, Cielo, Direcional, Grupo Soma, Iguatemi, Intelbras, Minerva, Oncoclínicas, Petro-Recôncavo e Santos Brasil. Diria que é uma carteira aí ínfame, tá? Mas a gente vai dar uma olhada focada em Oncoclínicas e Santos Brasil, beleza? Ó, alguns dividendos, Caixa de Seguridade, Taurus e Mais 7 pagam essa semana, tá bom? A gente tem aqui, ó, as companhias, Caixa de Seguridade, vai pagar ali dia 8 hoje, tá? Posição acionada do dia 20, é tudo posição que já passou, tá, galera? Mas, ó, Wilson Sons ali, 8 do 5 também, tudo hoje, ó, Vitor, nem conheço, 8 do 5. Aí tem Taurus e Tim aí amanhã, hein, brilhando, terça-feira, brilhante aí. Para quem tem Taurus e Tim na carteira, tá bom? Vai pagar uns proventinhos. Tem Shuls pagando ali no dia 9 também, amanhã. Aí a gente tem Mater Day, grande Mater Day, hein? Depois de ter uma olhadinha em Mater Day aí na área de membros daqui a pouco também, na quarta-feira. Quinta tem Ouro Fino e sexta-feira tem Meus. Atenção aí para os pagamentos de proventos. Para quem é membro do canal, né? Caixa de Seguridade é pagando 50 centavos por ação. Pode dar o like aí, vai. E você que não virou membro do canal, você perdeu um bizu insano de Caixa de Seguridade, tá? Minerva pode crescer 143%. É aquela matéria que já chamamos sardinha, né? Ele já viu o percentual de três dias e ele fala, não, tem que comprar então, tá bom? Ó, a última semana contou com assuntos malucos aí, um deles é a tal da Minerva, né? Enfim, ó, falta menos de dez dias para o resultado da Minerva. Nem sei que dia que foi essa matéria aqui. Mas eles estão falando aí na visão do BBA, né? Em potencial de alta de 143%. Vá com calma, tá? Vá com calma. A gente acompanha o Bif3 todo dia no fechamento diário. A gente começou a acompanhar a Marfrig no fechamento diário também. E mais tarde a gente fala um pouquinho sobre Bif3, tá? Bif3 quer comprar participação em Enalta, diz colunista, né? Ó, estaria negociando a compra da participação de 28% na Enalta. Informou o Lauro Jardim, né? Sempre o Lauro Jardim. Na bolsa desde 2011, Enalta possui dois ativos produtores. O Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém a operação com 100% de participação. E o Campo de Manate, um dos principais fornecedores de gás da região nordeste, com 45% de participação. Se a operação for concretizada, teria a segunda aquisição da PIL em menos de um ano. Em setembro do ano passado, fechou a compra da Domo, lembra? Empresa que já foi controlada pelo empresário Ike Batista, por 180 milhões de dólares, hein? No ano, se não dá pra acumular uma queda, mas também subiu tanto, né? Não dá pra culpar muito, tá? Ó, elétrica que está no ponto para dividendos generosos. Quem falou foi a genial, tá? Lembrando que, é... Eu sou muito contra, né? Esse tipo de headline, né? Está no ponto para dividendos generosos, né? Não tem muito como adivinhar isso, né? E você não pode ficar pulando de galho em galho nesse sentido, né? Eu até acho interessante... Eu sempre vou achar interessante o giro de capital saudável em carteira. Mas cuidado com essas matérias, né? Então eu vou comprar a ISA CTIP aqui, transmissão paulista no caso, né? E depois eu vendo pra ir pra outra, então? A cada dois, três meses? É isso? Não é isso, né? Enfim, a gente vai dar uma olhada em transmissão paulista. A gente sempre olha, né? Mas olha, eles recordam que, apesar da empresa não ter anunciado nenhum pagamento de dividendos, os níveis saudáveis de dívida e entrada operacional dos novos projetos, maiores recursos e a queda nos investimentos planejados, desenha um cenário de distribuição de proventos mais generosos em 2023. Ou seja, adivinômetro de acordo com alguns números, tá? Cuidado, tá? Ó, lucro da Berkshire Hathaway decresce 536,2% no primeiro trimestre de 2023, hein? A gente vai dar uma olhadinha aí, mas, benzadeus, que pancadaria de alta aí no lucro, hein? Muito bom, tá? Lucro operacional da companhia foi de 8,065 bi de dólares, com alta de 12,6%. Esse lucro é o que considera os ganhos obtidos com negócios que estão sob a aposta da Berkshire, tá bom? Mas, enfim, vou nem entrar em muito detalhe, a gente vai dar uma olhada na BDR. E pra acabar, Bradesco espera números melhores no segundo semestre, após o primeiro trimestre volátil. Vier melhor do que já veio do primeiro tri, benzadeus, tá bom? Então, Morning Call ficando por aqui, deixa o like, vire membro do canal. Plataforma de Daytrade teve uma análise especial pro dia de hoje. Vamos junto, partiu!